pessoal deu trabalho do caramba para pegar esse peixe aqui e eu peço para você já deixar o seu like se inscrever no canal porque olha esse peixe é muito legal e é um peixe até agressivo tá eu quero mostrar ele com detalhes para você fala agricultores vocês estão bom aí pessoal hoje eu tô aqui ó com meu passagua na mão porque eu não tenho só tilapia ali naquele pão aqui não então eu tenho outro tipo de peixe que eu quero mostrar para você seja bem-vindo ao Jardim na laje vem ver comigo aqui ó tenho aqui o meu tanque de tilápias tá é um tanque de tilápias que tem dentro dos litros d'água tem o sistema aqui ó de overflow para por baixo tem o todo meu sistema de filtragem ali ó tem os decantadores é o filtro mecânico repositor tem o meu sistema também de aquaponia e eu quero mostrar para você que não é preciso você só ter tilápia você pode ter outro tipo de peixe também e é super legal ter essa diversidade tá bom bom vou mostrar para vocês tem peixe aqui que eu nunca mostrei e é super legal aqui de você ter e variar também os peixes a biologia é que nem no aquarismo você tem uma variedade boa de peixes tem peixes que fazem é comem raízes e aí eu vou mostrar para você porque é importante você promove uma biologia maior do seu sistema tá é que nem no aquarismo você tem uma variedade boa de peixes tem peixes que fazem é comem ração no fundo tem peixe que come ração no meio do tanque tem peixe que come ração na parte de cima então é super importante bom vou passar o passar gato aqui vamos ver na sorte aqui e que vem já bom de cara tem ela né a nossa tilápia vou tentar mostrar ela aqui para vocês com cuidado porque ela tá muito pesada e eu tenho medo dela cair ela tá fazendo xixi olha só olha que beleza que é ela tá fazendo xixi é uma defesa que ela tem ó só que vem ela tá fazendo aqui xixi eu peguei apertei aqui um pouco tá peixe super bonito esse peixe aqui deve ter mais de 1 kg e 300 gramas tá peixe bonito mas não é só a tilápia que a gente tem aqui vou devolver ela para o tanque foi passar o passar água de novo aqui ó bom pessoal peguei aqui ó esse aqui é um outro peixe que tem vídeo aqui no canal tá eu tenho que tomar ainda mais cuidado nada do que a tilápia e eu vou mostrar para vocês porque ainda não é pelo tamanho mas olha isso ó olha os dentes não é uma piranha tá pessoal esse aqui é um tambacu ele era bem pequenininho tem vídeo no canal vou deixar nas descrições para vocês ver ele era assim é um peixe muito bonito ele tem uma coloração muito bonita tá ele é parente do pacu e e ele tem uma particularidade eu não posso deixar faltar comida aqui no sistema porque senão ele acaba atacando as tilápias ele é danadinho ele lindo peixe né ó bonito peixe com as colorações bem bonitas vou devolver esse camarada aqui dele eu tenho quatro tá tem quatro aqui no nosso sistema e vou passar o passar o passar aqui que vou pegar outro tipo aqui para mostrar para vocês e pronto peguei é uma tilápia também essa tilápia aqui ela é branca porque aquela tilápia são peter já foi no mercado e comprou aí filete são peter é esse camarada aqui ó é uma tilápia branca muito bonita também tá tá aqui no tanque já faz um tempão e olha é super legal de você ter também fácil de cuidar tá e se convive super bem aí no seu sistema vou soltar ele aqui ó para não estressar muito vamos atrás agora da maior surpresa que eu tive aqui porque eu coloquei ele muito pequeno aqui no sistema e eu quando eu vi o tamanho que ele tá eu mesmo fiquei surpreendido vamos lá pessoal deu trabalho do caramba para pegar esse peixe aqui e eu peço para você já deixar o seu like se inscrever no canal porque olha esse peixe é muito legal e é um peixe até agressivo tá eu quero mostrar ele com detalhes para você vamos lá lembrando que eu coloquei ele por um motivo por causa disso é bom a diversidade é ele come o limo que fica crescendo aqui não que faz mal para os peixes eu já disse para vocês que não faz mal tenho dois exemplares e eles vieram desse tamanho simplesmente joguei aqui e olha que beleza vou pegar ele na mão para você ver eu tenho que tomar muito cuidado na hora de pegar porque ele é terrível eu vou pegar ele aqui com calma pronta pronta olha esse aqui é um cascudo olha como a boca dele é tá vendo a boca dele já tem essa esse formato para ele poder comer essa esse limo que cresce aqui no tanque aqui tá os olhos dele ó nessa parte de cima e porque que ele é tão perigoso nessa parte aqui da nadadeira lateral ele tem um esporão tá ele tem um esporão de cada lado tá nessas aqui ó e aqui em cima também ele é muito bonito ó e ele é bem cascudo mesmo por isso do nome ele é bem rígido meio áspero mesmo aqui em cima um peixe lindo que era muito pequeno muito pequeno mesmo o outro também tá tão grande quanto esse aqui deu bastante trabalho de pegar aqui a gente ficou aqui pelo menos uns 10 minutos para conseguir achar ele no tanque porque ele se esconde muito bem um belo exemplar e vai crescer ainda muito mais vai atingir pelo menos aqui uns 40 centímetros peixe lindo e deixa eu derrober ele para o tanque já porque ele já ficou bastante bem valeu seu like já gostei hein muito legal esse peixe pessoal que Deus abençoe você e sua família grandemente tem aí um tanque no seu no seus espaços no seu jardim na sua laje seja onde for que vale muito a pena vamos lá peixinho